Rosa Jerônimo. Bom dia, Rosa. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson, Cida, Dante e todos os ouvintes da Rádio Cultura. Rosa, você volta para o serviço de atenção domiciliar na Prefeitura. Já está dando expediente por isso. Como é que foi a sua experiência? Qual é o apanhado que você faz em relação à sua participação enquanto candidata a deputada estadual? Bom, eu retornei ao trabalho já no dia seguinte à eleição. Eu sou servidora concursada e eu estava de licença para a campanha. Então, no dia seguinte, eu já retornei ao trabalho e fui para esse serviço, um serviço de atendimento domiciliar, aquelas pessoas que estão acamadas em atendimentos paliativos, e não tinha psicóloga nesse serviço, e eu me disponibilizei para lá para trabalhar. Com relação à experiência, eu tenho a dizer que foi muito rica. Eu aprendi muito, mas aprendi muito mesmo nessa campanha eleitoral, porque eu, particularmente, acredito na boa política e faço a boa política. Então, foram muitos encontros, muitos debates, muitas apresentações de propostas e um contato direto com a população que pôde me conhecer mais, por mais que eu seja a primeira dama do município, seja servidora pública, mas, no geral, muitas pessoas da cidade não me conheciam. Então, a campanha favoreceu que eu chegasse em muitos lugares, e foi um tempo de muito, muito aprendizado mesmo, de muito diálogo, e você entender especialmente que, na política, você precisa sentar com todos e dialogar com todos. Agora são 11h19. Rosa, ao tempo, você foi a secretária de Saúde, por um bom tempo, aqui em Foz do Iguaçu, antes de você se licenciar para participar das eleições, e nós começamos um debate, inclusive, na sexta-feira esteve aqui o prefeito Chico Brasileiro, conversando conosco a respeito do assunto, e nós fizemos um levantamento que começou com, digamos assim, o levantamento havido no Ministério Público, dando conta que, somando todas as filas, nós teremos em torno de 60 a 65 mil pessoas esperando filas de atendimento em Foz do Iguaçu, além de outras reclamações. E dizia também, Sua Excelência, o representante do Ministério Público, o doutor Mafra, de não entendimento, da não, diria assim, do não entendimento, da não transparência dos números que foram, que o hospital colocava, ou que a Fundação de Saúde colocava em relação à dívida do hospital. E é verdade que vários números foram aqui apresentados, chegando no final de semana, com o reconhecimento de uma dívida de 89 milhões, e depois, naquela linguagem contábil, nos a longo prazo, isso e aquilo que são lançadas, em torno de 140 e tantos milhões de reais, porém, o prefeito Chico Brasileiro disse o seguinte, no momento, nós temos uma preocupação muito grande, que são 12 milhões de reais, que esses são os fornecedores diretos de insumos, de medicamentos, equipamentos, etc. O ex-diretor do hospital, o doutor Amon, que foi, digamos assim, trabalhou com a senhora, e a senhora era a secretária, ele saiu dizendo de contratações que eram feitas de forma errada, por recomendação, isso e aquilo e tal. Como é que a senhora faz esta avaliação? Olha, doutor Nelson, o hospital, ele é muito complexo, né, o hospital municipal. Eu estive à frente da Secretaria de Saúde por um ano e três meses, mas a gestão do hospital municipal não é feita pela Secretaria de Saúde. Por isso, ela é uma fundação e tem sua diretoria própria. Falar, as pessoas falam o que elas querem, né, especialmente quando elas saem do lugar que elas estavam, geralmente as pessoas utilizam disso para falar qualquer coisa. Enfim, infelizmente, é isso que acontece. Eu vejo hoje que o hospital municipal, ele está começando a ficar de forma bastante enxuta. As pessoas não entendem a complexidade de um hospital que atende não só Foz do Iguaçu, mas toda a sua região. E eu até digo, e todos sabem disso aqui na cidade, que não é só um atendimento para Foz, região, mas também para quem vive do outro lado da fronteira, e que nós não recebemos recursos suficientes para isso. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Inclusive, esses dias, a gente estava numa reunião, num congresso que aconteceu aqui a semana passada, do Conselho Municipal de Saúde do Estado, né, o COSENS, e um palestrante estava lá e uma colega foi perguntar para ele por que que se fazia um congresso na fronteira e ninguém discutia a fronteira. E a resposta foi, ninguém lá quer falar disso porque isso é um vespeiro. As pessoas não querem dialogar o que significa a saúde pública numa cidade de fronteira como a nossa, né? A maior fronteira populacional do Brasil. Nós sabemos e nós fizemos esse levantamento no período da vacinação, porque foi extremamente angustiante para a gente. A gente sabia o caos que Foz do Iguaçu enfrentava, porque todo mundo sabe que Foz do Iguaçu foi a cidade mais prejudicada com a pandemia, em função do seu motor econômico, e nós tínhamos que vacinar a nossa população porque era a única forma da gente retomar a nossa economia e eu tinha muita clareza disso. É tanto que Foz do Iguaçu foi a cidade do Paraná que melhor vacinou seus munícipes. Nós fomos a primeira cidade a criar o agendamento. Enfim, nós tivemos, foi a única cidade do Paraná a conseguir 100% de transparência através do Tribunal de Contas no seu portal, porque nós vacinamos com transparência e com eficiência. E, para isso, nós tivemos que lutar por doses extras. Por que eu estou trazendo isso? Porque, naquela época, a gente teve que buscar o consulado brasileiro para levantar o número de brasileiros que residem na nossa faixa de fronteira, que o consulado nos informou que eram mais de 100 mil pessoas que usam o nosso sistema de saúde. Foi por isso que nós buscamos mais vacinas, doses extras, que, inclusive, isso abriu para todas as fronteiras do Brasil. Foz do Iguaçu puxou a fila e, quando o Ministério decidiu dar as vacinas extras, deu para todas as cidades de fronteira. Então, assim, falar do hospital, ah, porque o hospital deve isso e aquilo, sem dialogar sobre a complexidade, e isso muito me incomoda, porque nós temos políticos aí, como deputados federais, enfim, e essa discussão não vem à mesa, de fato, para a gente fazer um trabalho efetivo e discutir o que significa isso. O hospital municipal tem um custo, tem um custo elevadíssimo, é o nosso hospital do trauma, porque todo mundo que se quebra, seja quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro, é para lá que vai, e isso tudo tem um custo muito grande. Então, as pessoas ficam sempre, ah, por que o hospital isso, por que o município aquilo? O município tem a obrigação de 15% das suas receitas para a saúde pública. Hoje, a porta é mais de 30. O ano passado, quando eu era secretária, nós fechamos o ano com 36%. Então, eu acho que é isso que a gente precisa discutir, não que fulano que saiu magoado, soltou lá e disse que contrata isso, contrata aquilo. Eu posso responder como secretária de saúde, que fui secretária por um ano e três meses e trabalhei para que a secretaria realmente cortasse custos, fosse eficiente e não autorizei desperdício e cuidei. Inclusive, eu cuidava até das lâmpadas que ficavam acesas no prédio, porque eu acho que fazer gestão é isso, é você olhar tudo. Então, eu acho que discutir o hospital é uma tarefa que tem que envolver muita gente e não ficar um de um lado acusando disso, outro acusando daquilo, porque o hospital é extremamente importante para a Foz do Iguaçu e sua região e para todos nós que moramos aqui. Então, ficar nesse discursinho, sabe, não leva nada a ninguém. A gente tem que sentar na mesa com quem foi eleito, com as pessoas que realmente querem o bem de Foz do Iguaçu, para discutir sim e mexer nesse vespeiro sim, porque são anos que a cidade está pagando essa conta e hoje nós não somos mais uma cidadezinha de 100 mil habitantes. Quando fechar o censo, Foz do Iguaçu vai ter mais de 300, mas a gente atende mais de 600 mil pessoas nessa cidade e o hospital é a prova disso. Nós sabemos que durante a pandemia, as ambulâncias do Paraguai chegavam, depois que abriu a ponte, chegavam com o pessoal quase morrendo na porta do hospital. Nós vamos dizer que não vamos atender? Jamais podemos fazer isso, porque são seres humanos. E várias vezes eu disse para o Chico, se eu estivesse lá na condição deles, faria a mesma coisa, eu ia buscar recurso onde existe, seja brasileiro, seja Paraguai, ou seja de qualquer nacionalidade, isso é uma questão humanitária. Então, o que a gente precisa discutir em Foz do Iguaçu é recursos suficientes para bancar a saúde pública de Foz do Iguaçu e dar qualidade. E chego mais longe ainda, eu quero que as pessoas vão em outros lugares do Brasil para voltarem para Foz do Iguaçu e aí sim dizerem a saúde de Foz funciona. Temos dificuldades? Temos, sem sombra de dúvida. E vai ter, qualquer um que sentar, seja o gestor que for, vai ter dificuldade, porque o financiamento do Sistema Único de Saúde, ele é um financiamento perverso. Para o senhor ter noção, uma consulta especializada, o Ministério da Saúde repassa para o município, R$ 12,50. E a gente paga R$ 60,00. E de onde sai isso? Dos cofres do município. É aqui que sai o recurso. Aí, por que a gente tem fila? Olha a quantidade de profissionais. Tem, inclusive, profissionais de diversas áreas que têm que se negociar uma consulta de R$ 100,00, porque senão a gente não tem profissional para atender as pessoas. É essa a realidade do serviço público de Foz do Iguaçu. Não é como a capital que você tem médicos sobrando em todas as especialidades. A gente tem dificuldade também. Esses dias eu fui abordada durante a campanha por uma mãe que o filho precisava de neuropediatra. E aí ela disse, eu disse, pois é, nós fizemos concurso público. Passaram três. Só um aceitou, foi chamada. Estava grávida, entrou em licença maternidade, que é um direito. Então, é culpa do gestor isso? Não é. O concurso público foi feito, o salário é um salário bom, não é um salário ruim. Os salários de Foz do Iguaçu são pagos em dias. Mas, infelizmente, nós temos todas essas dificuldades. Não estou dizendo que aqui a saúde é mil maravilhas, porque não é. Nós temos muitas dificuldades. Mas eu acho que é essa discussão que a gente precisa ter na mesa. E parar com essa coisa de fulano e disse isso, fulano e disse aquilo. Porque só sabe quem está sentada lá. Eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia durante o tempo que eu estive à frente da Secretaria de Saúde para administrar muitas questões. Porque a saúde não espera. 11h29, o seu Alberto Cuenca diz o seguinte, triste o presidente mandar o ministro da Justiça mediar, falando da minha introdução aqui, o que é o Garcia, parabéns pela campanha, Rosa Maria, Jerônimo Lima, o Henrique Ferreira, a campanha foi linda, a Juliana Lopes aqui está batendo palmas, o José Carlos Lote, bom dia para o contraponto, o Álvaro Miranda está nos ouvindo lá em Maringá, a Juliana Lopes, você foi uma grande guerreira, o Ricardo Azevedo diz que foi ao tempo da pandemia a cidade que mais morreu gente, a Juliana Lopes, parabéns pelo trabalho exemplar, mais uma vez o Henrique Ferreira bate palmas, bom dia pessoal da Rádio Cultura. Então, doutor Nelson, sobre o assunto do dia, do político corrupto, eu acho muito vergonhoso, mas é uma realidade brasileira, deixa eu ver aqui o que esse cidadão está dizendo, além daqui do, para eu completar, como é que ele diz aqui, eu acho muito vergonhoso, mas é uma realidade brasileira, que estava safando do que era para estar preso a tempo, mas como no nosso país as coisas não funcionam, chegou a hora dele pagar pelos erros que fez, ele está mandando um parabéns para você, para o Roberto Jefferson, que agora está no seu devido lugar, 11h31, Dante. Primeiro eu quero dizer aqui que a Lorena está mandando mensagem também, dando parabéns para a Primeira-Dama, sua campanha foi limpa, íntegra, e pode ter certeza que futuramente esse esforço seu terá frutos, que é uma ouvinte se manifestando, tem uma, segundo outros ouvintes também, falando mensagens também para a Primeira-Dama, colocando aqui, eita, mulher porreta, que fala bem e faz, e mostra a Bernadette mandando esse recado, então a Lorena e a Bernadette para a Primeira-Dama, né? Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, Rosa, você, claro que, numa situação de pandemia, talvez a mais difícil para qualquer secretário de saúde, né, ou ministro que seja, secretário de Estado, uma situação que ninguém, que não vinha com bula para ser tocada, né, manual de instrução. E aí a gente vê algumas medidas sendo tomadas, e como não se sabia exatamente como agir, a orientação era mais ou menos seguir o que vinha sendo feito, quase todos os municípios do país, né, tomaram decisões parecidas, mais ou menos parecidas, né. A decisão em cancelar consultas para colocar a equipe voltada para o enfrentamento da Covid, cirurgias eletivas também canceladas, né, tudo para os esforços ficarem voltados à pandemia. Isso a gente viu agora resultar nesse número, né, que o Ministério Público coloca, esse levantamento feito de mais de 60 mil pessoas esperando algum tipo de procedimento, né, desde uma consulta até uma cirurgia eletiva, alguma coisa mais complicada ou até mais simples, mas um número que passa de 60 mil. Hoje a senhora enxerga que poderia ter sido feito diferente, não cancelado totalmente as cirurgias ou consultas? Não, não poderia ter sido feito diferente do que foi, né, nós tínhamos um hospital que tinha que estar à disposição para atender as pessoas, e não era só a questão de quem estava com Covid, né, que precisavam ocupar os espaços. Mas a gente tem um hospital, como eu disse anteriormente, que é o hospital do trauma, né, então qualquer trauma que acontecia, as pessoas entravam lá, tinham que fazer cirurgia, enfim, nós temos, né, um número X de centros cirúrgicos, e tinha toda a questão da medicação, né, não sei se vocês lembram, mas na época muitas cirurgias foram suspensas porque não tinha os anestésicos, né, faltavam no Brasil inteiro. Então foram várias medidas que foram sendo tomadas, né, por quê? Porque a prioridade eram as pessoas que tinham realmente a Covid, né, nós chegamos entre março e maio do ano passado, até o nosso hospital municipal, praticamente, eu diria que 90% deles só atendendo Covid, né, transformamos vários leitos em leitos de UTI, porque nós chegamos a ter 120 pessoas entubadas, como a gente transformou a UPA do Morumbi para atendimento exclusivo da Covid, né, então não tinha naquele momento como ser diferente, né, como que você vai fazer uma cirurgia eletiva? Cirurgia eletiva, ela é aquela cirurgia que você pode esperar, né, então as cirurgias de urgência seguiam sendo feitas, mas as cirurgias eletivas precisavam esperar. E é importante dizer, gente, que isso não é a realidade de Foz do Iguaçu, isso é a realidade do estado do Paraná, do Brasil como um todo, né, Se você for fazer um levantamento, inclusive a candidata, a presidente da República, a Simone Tep, que é do meu partido, ela discussou, ela dialogou sobre isso durante a campanha dela, o compromisso do governo com mais recursos para diminuir as filas de consultas e de cirurgias eletivas que é do Brasil, e que tem que ter recursos do Ministério da Saúde, sim, para que os municípios possam dar conta de fazer esses atendimentos, porque isso tudo tem um custo muito elevado. Então, de fato, não poderia ter sido diferente. Inclusive, a gente tinha outras questões, né, vocês lembram que as pessoas não podiam se aglomerar nos espaços. Então, por exemplo, lá no Centro de Especialidades Médicas, a gente tinha, quando a gente começou a retomar as consultas, marcar com intervalo maior, então, se hoje a gente atende, né, um médico atende, em média, 16 consultas na sua área por dia, ela atendia metade disso, né, porque a gente não podia ter tantas pessoas aglomeradas. Então, foi uma série de fatores, né, que levou a tudo isso, e eu não vejo que pudesse ter sido feito de maneira diferente, né. Acho que agora a gente precisa, sim, trabalhar para recuperar isso, né, para poder fazer com que isso, essas filas diminuam e que essas pessoas possam ir sendo atendidas, né. Mas, assim, as pessoas falam muito do Sistema Único de Saúde, mas até nos hospitais privados. Eu, quando tive Covid em janeiro desse ano, eu pago um plano de saúde há mais de 30 anos. Eu liguei, né, no serviço, para saber, falei dos meus sintomas, disse, a senhora tem que vir passar com a médica para depois fazer o exame. Lógico, eles fazem isso, né, para não testar muito, porque isso tem custo no plano de saúde. Eu disse, não, mas eu sei dos sintomas, eu conheço. Não, é esse o percurso. E eu sabia que se eu fosse para lá, ia ficar 6, 7 horas. O que eu fiz? Fui lá no SUS, no colégio que nós tínhamos aberto, e testei, né, no colégio, rapidamente, teve positivo, peguei meu atestado e fui para casa. Então, a gente tem que pensar que não foi uma questão exclusiva do SUS. É óbvio, Foz do Iguaçu atende, mais de 80% da sua população é atendida pelo Sistema Único de Saúde. E assim é na grande maioria do Brasil, porque a gente tem um país extremamente desigual, empobrecido, que as pessoas acabam indo para o sistema de saúde pública, né, para o SUS. Então, eu não vejo, Dante, que pudesse ter sido feito de outra maneira. O que eu vejo é que, a partir de agora, governo federal, governo estadual, aliás, os governos estaduais e os municípios precisam se unir, sim, para resolver essa situação. E ela passa, necessariamente, por recurso financeiro. Agora são 11 horas e 37 minutos, eu convido. A senhora pode ficar conosco depois do intervalo, né? Pode, né? Então, tá. Então, um pequeno intervalo comercial. Eu volto com o contraponto da cultura, a voz do povo. A cultura de Foz.